As melhores dicas para você fazer uma compra no supermercado econômica, eficiente e saudável. Presta atenção que essa é a dica do nutricionista Rodrigo Moreira para vocês. Primeiro ponto, você precisa fazer uma lista daquilo que você realmente precisa. Sair de casa sem uma lista vai prejudicar demais com que você seja realmente assertivo naquilo que você precisa comprar e não compre alimentos desnecessários ou itens assim por impulso. Então faça uma lista para você realmente ver aquilo que você precisa repor no seu dia a dia em relação àquilo que está dentro da sua rotina alimentar. Claro, compare preços. Se você puder, dá uma olhadinha nas etiquetas de opções similares que vão ter à disposição e assim você pode experimentar uma nova marca, mas não deixe também de avaliar as embalagens. E tente também aproveitar ali promoções ou mesmo proporções que são mais econômicas. Por exemplo, vou pegar uma embalagem maior econômica que eu vou acabar economizando um pouquinho em comparação a se eu pegar uma embalagem menor. Mas claro que você tem que avaliar se você realmente vai consumir tudo aquilo que você está comprando porque o desperdício, além de ser algo que prejudica nosso ambiente, você também tem que considerar que vai ser ali um gasto que você vai ter. As promoções também você tem que ficar de olho, mas com muita atenção, para não comprar também na impulsão. Então, promoções você aproveita dentro dos itens que você realmente precisa comprar no seu dia a dia. Um ponto legal é também aproveitar a chamada sazonalidade, principalmente de frutas, legumes e verduras que estes, quando estão na sua temporada, eles, além de serem mais nutritivos e mais saborosos, eles são mais baratos. Então, verifique quais são as frutas, legumes e verduras da época que eu tenho certeza que isso já vai reduzir também os gastos que você vai ter. Vale reforçar de cuidado com o impulso, não vá para o supermercado com fome porque a tendência é que você acabe comprando ali coisas que você não precisa tanto para comer, às vezes naquele próprio momento que você está lá quanto para você levar sem realmente ter a necessidade. As compras online também podem ser consideradas porque várias redes oferecem a opção de compras online e isso é conveniente e você até, às vezes, tem uma redução do gasto por não ter o custo do deslocamento até o lugar mas aí é de avaliar a comparação de preços para ver se também o custo de entrega quando você for finalizar a sua compra não também acabe sendo muito significativo. Planejar as compras é um ponto que você não pode deixar de lado. Então, você deixando tudo bem claro as quantidades que você precisa isso já vai facilitar reforço a não ter desperdício. Pense também em como é a estrutura da sua casa então, os refrigerados será que você vai ter espaço para tudo o que você está comprando? Também os armazenados em armários será que você tem um espaço para tudo o que você está comprando? Para que você não tenha desperdício se possível, opte pelos alimentos mais integrais porque eles são mais ricos em nutrientes então, na hora de comprar um pão tenta pegar um alimento integral na hora de você, às vezes, até mesmo escolher um arroz se for interessante ou uma massa pega os integrais que são mais ricos em fibras isso vai também te dar mais saciedade vai trazer uma redução do seu colesterol entre outros tantos benefícios que pode ser conquistado. As proteínas magras também sempre que puder, verifique qual que é a carne o frango, o peixe que são os mais magros disponíveis com o melhor preço disponível evite carnes gordurosas evite também os embutidos porque se você estiver na sua casa você vai acabar consumindo e aí não tem problema consumir eventualmente só não quero que você faça desses alimentos a sua rotina do dia a dia então não vai ficar pegando uma costela para você comer todos os dias uma bisteca para você ficar consumindo todos os dias e se possível evite o consumo de alimentos ultraprocessados e priorize os alimentos mais frescos tem uma frase bem legal que é para você desembalar menos e descascar mais deu para entender qual que é o objetivo dessa frase e se der priorize os orgânicos que sabemos que os orgânicos não tem adição de agrotóxicos e que os agrotóxicos são associados ao desenvolvimento de complicações tanto de neurotoxidade então de prejuízo para o nosso sistema nervoso central para o nosso cérebro desenvolvendo riscos de doenças e quanto menos possível da gente consumir melhor é para o nosso dia a dia e fique muito atento aos rótulos então evite alimentos com alto teor de açúcar com alto teor de sódio até mesmo com uma concentração de gordura muito significativa se possível leia os rótulos se você tem dúvida de como ler o rótulo procura aqui no meu perfil que você vai aprender como interpretar uma tabela nutricional como também ler a lista de ingredientes para que você aí não seja enganado e não tenha mais dúvidas para fazer as melhores escolhas tem então uma série de dicas que foram passadas aqui eu espero que todas elas você coloque em prática e depois volte aqui para falar realmente depois desse vídeo eu comecei a fazer a minha listinha e comecei a comprar aquilo que eu preciso sem desperdício economizando escolhendo as opções mais saudáveis e isso assim trazendo uma série de benefícios para o seu dia a dia para a sua qualidade de vida não só para o seu físico para o seu organismo para o seu corpo mas também para o seu bolso então compartilha esse vídeo compartilha os conhecimentos para que mais pessoas também consigam refletir em relação aquilo que vem fazendo e essas dicas poderem contribuir para terem comportamentos melhores ainda do que já estão sendo colocados em prática muito obrigado por você que ficou até o final espero ter contribuído e até a próxima valeu e aí Amém.